Oi, eu andei pensando sobre uma tua relação e eu acho que já não tem nada de certo. Tu és um rapaz, eu gostei muito de ti e adoraria que a gente continue a ser. Você nunca viu nenhum macaco? Ah, tá? Tá, sei oi. Oi, tá vi macaco, oi, tá vi macaco. Tem que vir, sei oi. Eu vou cá aqui. Mas tô bem baixo. Esse William vai ter ido em uma forma. Ué, não, você tem inimigo aqui. Olha minha vida, oi. Olha minha vida, oi. Olha minha vida, oi. Olha minha vida, oi. Eu estou aqui, aqui também tem inimigos. Esse tem de procurar também com a minha filha. Eu encontrei todos os médicos, eu fui aí. Mas tem oi de uma forma. Mas tem oi de uma forma. Mas tem oi de uma forma. Pô, sai oi de eu já. Tem inimigo comigo. Toma, eu vou procurar ajuda. E comigo. 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 Ô, Matheus, oi está com o amigo. Comigo já não morreu, o Tavi. Sua merda aí. Bom livro comer. Calma só. Vem oi. O cão está aqui, o Tavi, pegar a carta do amigo dele. Ué, ele foi, ele foi, ele foi. Não fugiu Não fugiu Só tava ouvindo parte, não lembro É isso aí mesmo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Ué, o ídisfinal é mesmo É isso aí Qual é seu? Qual é seu? Qual é seu? Qual é seu? Realize-se... E lembra? Qual é? Qual é seu? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?